Olha só, eu chamo só de Melinho, mas eu chamo o nome dele todo. É um privilégio, porque se ele não apontasse para mim, talvez eu não levantasse pelo Reinaldo Amélio Tariari, e sim o Melinho. Hoje, estar vereador, líder de governo na Câmara Municipal, é uma satisfação, e essa representação de hoje aqui, ao qual o Camilo me solicitou, eu quero em primeiro lugar, em nome do Legislativo Municipal, saudar a Secretária de Educação, Débora, Secretária de Cultura, Joaquim, e dizer a vocês que a questão da Lei Paulo Gustavo foi muito acompanhada de perto por mim, uma fiscalização acirrada, na busca dos recursos, na liberação dos recursos, nas oficinas, nas escutas públicas, nas orientações a todos os segmentos da cultura da nossa cidade. Contamos com o apoio da Secretaria de Cultura, com o apoio da Secretaria de Educação, e principalmente do Prefeito Lucas Cia, que agora eu aqui, com muita honra, represento, que não poupou esforços em enviar os projetos de lei necessários para que a cultura e a educação pudessem trabalhar para a implantação da Lei Paulo Gustavo. Então, em nome do Prefeito Lucas Cia, eu cumprimento a cada um de vocês, agradecemos pela presença. E, infelizmente, hoje nós passamos reunidos das nove e meia às cinco para as duas, às duas nós tivemos a entrega de títulos de propriedades pelo projeto Cidade Legal. Saímos de lá às cinco, e o Prefeito com a sua agenda travada, motivo pelo qual ele não está aqui. Como nós não tínhamos sessão hoje, houve a minha disponibilidade de estar aqui. Fico honrado em poder representá-lo e dizer, Camilo, nosso mais novo cidadão noguerense. Camilo foi honrado, com a mais alta honra do Legislativo, recebeu recentemente um título de cidadão noguerense pelo trabalho divulgado, pelo trabalho voltado à cultura. Também não poderia deixar de dizer que, além da cultura que aqui hoje está se desenvolvendo, nós tivemos aqui dois exemplos de inclusão social. E aí eu quero primeiro falar em nome do meu amigo Escarlinhos, que são os alunos da APAI que aqui se apresentaram. e realmente nos emocionam. Carlinhos disse ali que aprende com eles todos os dias. E nós, eu e minha esposa Eva, todas as vezes que temos disponibilidade e há um evento na APAI, nós estamos lá para ele vigiar. E também aqui a informação através da leitura de Libras, é isso? Isso é muito importante. Até eu tinha dito ao Camilo, se houvesse uma divulgação em tempo real, seria espetacular. Mas, eu fiquei prestando atenção, é óbvio que eu não entendi nada do que ela fez, porque graças ao bom Deus, nós temos bons ouvidos e bons olhos. Quero dizer também, Camilo, conte com o Legislativo, sempre que precisar, Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação, sabem que tem um representante e o nosso Legislativo, agora eu falo em nome dos 12 viradores, não faltam com o apoio à administração, é o trabalho de cada um e todas as demais secretarias. Nós desejamos sucesso ao Camilo e, repito, contem com a gente. Tá bom? Muito obrigado. Eu agradeço. O título de cidadão noguerense foi indicação justamente do Reinaldo, e eu fiquei muito feliz com isso, porque, no total, já são 34 anos aqui em Arthur Nogueira. E esse reconhecimento faz com que a gente se sinta da família noguerense. Eu só tenho que agradecer. Eu agradeço o Bruno, nosso fotógrafo, agradeço meus vizinhos que estão aqui presentes. Muito obrigado, viu, vizinhos? Convidei e eles vieram, né? Eu quero agradecer a cada um de vocês que eu tive a oportunidade de deixar um convite na sua casa e você veio aqui prestigiar. Mas quero convidar aqui a minha esposa e... pra quem não conhece, né? Minha esposa, Odineia. Olha que linda. Motivo... Motivo das minhas poesias. E eu quero agradecer porque ela me apoia, ela me ajuda, né? E meu filho Lucas também. Cadê o Lucas? Lucas? Ele não gosta, sabe? Se eu falo assim, ele não gosta. Quero dar uma boa noite, agradecer por todos vocês terem vindo, prestigiar este evento, agradecer a minha amiga Lúcia. Oi, Lúcia. Uma companheira de trabalho. E... nós preparamos um... um pequeno coquetel ali pra vocês. Espero que vocês gostem. Ó, só que é o seguinte, a gente é muito otimista, tá? Vocês terão uma ideia, não tem 300 cadeiras. Aqui só tem 200, mas tem uma quantidade que estão vazios, como vocês estão vendo. E eu comprei mil salgadinhas, vocês vão ter que dar conta. Niu, Júnior? Vão ter que dar... Niu, Fernando? Não vai dizer que é porque você está com problema na perna que não vai comer. Salgadinha. Refrigerante, eu comprei... Refrigerante, eu comprei 52 litros. Então, são 100 litros. Vocês vão ter que dar conta, tá? Vão me ajudar nisso aí. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Eu só quero terminar agora apresentando pra vocês aqui o meu amigo Ezequiel Grupo, de longas datas, e os livros que eu tenho trabalhado, ele fazia na gráfica e também na editora Coradigma. Obrigado, meu bem. Obrigado, querido. E ele é conhecedor do livro porque ele que diagramou o livro e tem floração, né? Ele sabe de tudo. Foi uma honra muito grande atender novamente o Camilo. Já tivemos outras publicações. Na nossa empresa, eu estava tentando me lembrar, nós já viabilizamos o sonho de aproximadamente 80 pessoas. Dizem que um homem se sente realizado quando tem um filho, escreve um livro e planta uma árvore. Eu não sei se tu já plantou alguma árvore, né? O livro já tem alguns e também já tem três filhos. Três. Acho que faltam algumas árvores, né? De repente, tu planta um empê. Um empê amarelo, né? Certo? Muito bem. Eu queria acrescentar também, foi um título muito bem escolhido. A poesia, ela evoca muitas emoções. E algumas emoções são assim também muito passageiras e outras são permanentes. No meu caminho para o trabalho, eu passava ali nesse cinturão verde e do lado da clínica Olamed tem um IP branco. E eu passei um dia lá, estava todo floridão, bonitão. Nossa, eu preciso levar uma máquina fotográfica melhor do que o meu celular para tirar uma foto. Aí eu preparei a máquina, fui para o trabalho e quando cheguei lá, as flores estavam todas no chão. Elas são rápidas. Eu perdi a oportunidade de não ter a máquina fotográfica naquele dia porque aquilo ali foi muito rápido mesmo. E as emoções muitas vezes são assim. Existem livros que a gente lê, principalmente a píblia. A gente pode ler várias vezes e ela sempre fala para nós de uma maneira diferente. porque depende da emoção que você está sentindo naquele momento que você está lendo. E eu imagino que as poesias também elas evocam essas emoções e também elas são multi emocionais, digamos assim. Porque você lê uma poesia hoje, você está pensando em alguma coisa, ela não te diz talvez nada e talvez no dia seguinte você lê ela de novo e ela te fala de maneira diferente. Então, parabéns por esse livro. E estamos aqui à disposição para viabilizar outros sonhos e realizações para todos vocês que desejarem, já que estamos aqui numa plateia repleta de escritores. Poetas. Tá bom? Escritores, poetas. Enfim, estamos aqui à disposição para todos vocês. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a Maria também. Maria, fica em pé aí, Maria. Ela é a costumeira que faz as toras da academia. Isso aqui, ó. Academia, no Jogos Leitros da Humanidade. A Maria. Obrigado, Maria. Muito obrigado a todos vocês. Tá? Muito obrigado mesmo. Uma noite maravilhosa, agradável. Obrigado a vocês, o Tô Agostinho e o Vopato que vieram lá de Campinas. A nossa amiga, a doutora Simone, o marido, vieram lá de Limeira. A Ada, que veio lá de Piracicaba. Doutor Edson. Doutor Edson. Pablo, que veio lá de Engenheiro Coelho. Doutor Nelson Matosunay. Doutor, né? Nelson Matosunay, que veio lá de Cato Móveis. Né? E o Renato, que veio lá de Engenheiro Coelho, muito longe. Mas, olha, eu fico muito feliz. Fico muito feliz com todos vocês aqui. Tá? E por isso, agora, a gente quer oferecer esse pequeno cocktail aí. Fiquem à vontade. Deus abençoe todos vocês, todas as famílias. E vamos dar um viva pra poesia. Jonathan, Maraline, obrigado. Viu? Obrigado. Márcia, obrigado, Márcia. Júnior, Amanda, né? Eli, e o marido. Obrigado a vocês. Sou Álvaro, Né? O nosso amigo, o Zé Lá, o Zé Carlos, O Zé Carlos, né? Obrigado a vocês, né? A minha irmã, o Zé Carlos, eu sei que vocês o nome. Zé. 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 Zé, Zé, Zé. Olha, eu quando cheguei pra cá com os trabalhos, eu tenho que ver que eu tinha uma serraderia e eu ia comprar lá do Nino. Mineria lá com material, né? Muito tempo, né? Muito tempo. Tática, companhia, Rosa, obrigado, senhora também, professor Itamar, Célia, Maria Barreto, Tenente Maurício, tenente não, capitão, né? É o meio da patente, o jogo aí. Meus amigos também, eu esqueço o seu nome. Zé. 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 Muito bem. Obrigado pela presença de vocês. Você também? Cláudia. Cláudia. É, então, o Zé. Domingo. 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 Domingos. Aurelina. Aurelina. Olha, e a minha são meus vizinhos. Mas, olha, muito obrigado, Zé. Nelson. Oi, Nelson. Aurelina. Obrigado. Seu é? Salete. Olha que nome do meu nome. O seu bem mais. Seu nome? Osvaldo. Aurelina. 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 Obrigado a vocês que estão aqui. Na área. Obrigado. Obrigado a dona Dalva. É uma Dalva. A Rode. O nome dela não é Rode. O nome dela adora-se. O nome dela não gosta. não. O nome dela não é Rode. Não gosta. O nome é Rode. O nome é Rode. O nome é Rode. Então, Da minha amiga. E agora. Vão ligadas. Tem a Bíblia A Edência E o Davi Agora estou lembrando o nome todo mundo Legal Tem o Paulo Eu não falei o seu Ademilson Legal Vanil Ah, Cida Cida E esse aqui É o Jurandir Quando eu era criança na minha cidade tinha uma empresa De uma Jurandir Eu queria andar de graça lá para viajar para o Império Mas não deixava nada Eu vou Obrigado pela presença de vocês Satisfação E a senhora que não falou 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 Qual é a senhora Ana Ana E o seu Ariane Legal Olha Olha Eu estou falando assim Mas vocês já podiam estar aqui comendo Tem tanta coisa gostosa aqui Vem aqui vocês Para você ver A senhora Sueli E o seu Como é a senhora? Zumira Olha Quando eu era criança na minha cidade Tinha a Zumira Com o meu tempo de criança Com o meu tempo de criança Com o nosso amigo Com o comandante A boa Com o pessoal Para vocês Muito obrigado 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 Por trazer essa joia Para a dona Obrigado Obrigado